Em 90 segundos tu não faz nem um miojo Mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje Então senta aí e começa a quebrar a TP Pra ter energia pra tua mente processar e entender Que a probabilidade de você ir bem neném Tá ligada direto aos meus raps também Então começa com o mano É só sei que nada sei Mas sei que saiu da vida e pra história eu entrei Se o clima esquenta e tua caneta falhou Fica tranquilo a esfera dela Dilatou com calor? Eu sou flúor com oxigênio Dá pra completar e evoluir melhor que o Darwin Poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho Pode crer que eu já chutei absoluto no rap Eu nasci pra ser rei Crio uma sociedade aos modelos de Durkheim O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração Tomas Edson dizia É um por cento e o restante e o trabalho que faz Então senta o rabo aí Que eu vou te ensinar Sometimes rap is the best way to learn Rapá, eu não compreendo, pero Loco é do acero É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você Confere suas respostas e faz tudo com calma Manda bem na redação Faz no fundo da alma Esse é o tópico, o frazão Ainda tem a argumentação E a resposta pra você Eu deixei na conclusão Se tá nervoso e se acalma Pra mandar bem E se liga nos vídeos que eu te preparo Ana, um beijo É muito amor, hein Olha só Exclusividade do Bruno Pires Pessoal Essa aula de hoje a gente vai dividir em dois tópicos Vamos começar a falar aqui sobre epidemias Que é um tema que assusta Tá na mídia O pessoal escuta falar Ih, tá rolando epidemia Ih, tá rolando voodoo O cara já que é isso Vou morrer, não sei o que Já fica assustado E depois Vamos falar aqui sobre resistência bacteriana Muitos podem olhar e falar assim Pô, isso aí é um negócio muito difícil Muito voodoo Será que tem a ver com o Enem? Será que tem a ver com o meu dia a dia? Veremos que tem Tem muito a ver E as duas coisas aqui estão interligadas Então, miga dois Antes de mais nada Enche teu coração de ódio E me deixa feliz Chama que vem Chora agora Reaprovado Se não aguenta não se envolve Olha só Esse sinal aqui É o sinal do risco biológico, né Que tem a ver com Um sinal de perigo Ou de materiais contaminados De doença infectocontagiosa Então isso aqui está muito atrelado Por exemplo Às epidemias Quando você vê lá Hoje é só epidemia Doença virada Doença bacteriana E como combater as bactérias Tá? E como que a bactéria evolui também Pra poder Continuar a aparação da gente Show? Beleza Então esse símbolo aqui, pessoal Tá muito atrelado Com o processo de epidemia De doença infectocontagiosa Causadas por bactérias Por vírus Quando você vê na mídia, né A epidemia de ebola Você vê lá Os caras tudo Com uma roupa Tipo astronauta Com máscara Capacete Luva E todo o material Que eles coletam Eles colocam Em lugares isolados Que tem esse símbolo ali Indicando um risco possível De contaminação Então só pra mostrar pra vocês O que esse símbolo significa Risco biológico Ou a gente vai trabalhar aqui Com dois conceitos importantes Pra gente entender Os conceitos da aula A gente tem que saber O que é incidência E o que é prevalência Incidência, gente É o número de novos casos De uma certa doença Em um certo tempo Um certo período de tempo Então, por exemplo Ah, no Rio de Janeiro Nós temos aí Cem casos de dengue Durante o mês de janeiro Cem novos casos de dengue Durante o mês de janeiro Então isso é incidência Sem casos de dengue Durante um mês Agora O que significa prevalência? Prevalência É a quantidade de doentes Em um momento específico Então, por exemplo Hoje Quantas pessoas aqui no Rio de Janeiro Têm tuberculose? Isso vai ser a prevalência Qual é a prevalência Dos tuberculososos hoje? Qual vai ser a prevalência Dos tuberculosos amanhã? Será que vai ser a mesma? Se morreram gente De hoje pra amanhã Não vai ser uma prevalência igual Se alguns se curaram Não vai ser uma prevalência igual Mas pro entendimento Da aula de hoje A gente vai trabalhar Com incidência Então, Fago Cita aí O que é incidência? Quantidade de novos casos De novos doentes Em um certo período de tempo Pode ser anual Pode ser década Pode ser semanal Ou mensal Foi o que foi? Beleza Keep humilhando Conceitos importantíssimos Pessoal, isso aqui cai no Enem Cai no Enem E iremos fazer hoje Uma questão que vai cobrar Um dos conceitos aqui Então, a começar Pelo título da aula Epidemia O que é uma epidemia? Volta e meia A gente assiste isso na mídia Por exemplo Você liga lá No jornal Na televisão Quem é do Rio sabe Quando dá janeiro Fevereiro é assim Tá rolando uma epidemia De dengue No Rio de Janeiro O que significa isso? A definição de epidemia É a seguinte A gente tem Um aumento Da incidência Da doença Acima do esperado Num certo Tempo específico Num certo período Então, por exemplo Se no Rio de Janeiro A gente espera Que em janeiro A gente tenha 100 casos de dengue Se continuar Na faixa de 100 90 110 Tá normal É o esperado Agora, se você passa Por um mês de janeiro Onde a gente tem 200 novos casos Isso é normal? Não Porque não é o esperado Então, nesse caso Vai estar acontecendo o quê? Uma epidemia Ela é no Rio de Janeiro todo Então, a gente não tem noção De qual é o foco inicial De contaminação Deve ser estudado Pesquisado Pra conseguir combater Então, definição de epidemia Aqui Qual é a definição? É um aumento Da incidência Aumento de casos De novos doentes Acima do esperado Em um certo período De tempo Foi o que foi? Beleza Agora, eu vou te dar Aqui uma outra notícia Caso você ligue no jornal E apareça o seguinte O noticiário Alunos de uma escola Em Jacarepaguá No bairro do Rio de Janeiro Na rua Tal Foram contaminados E apresentaram Infecção intestinal Então, aconteceu Um surto De infecção intestinal É diferente de epidemia Por quê? Porque no surto É num local específico A gente sabe Onde é o local E, geralmente A origem comum Pra todos que se infectaram É a mesma Então, no caso dessa escola Poderia ser água contaminada Poderia ser Alimento contaminado A merenda contaminada Então, surto E epidemia A única diferença É que no surto A gente tem Aumento de casos Maior incidência Acima do esperado Em um lugar específico E que a fonte De contaminação É comum E epidemia Não Certo? Beleza Keep humilhando E aqui na endemia Qual a diferença? Na endemia Vou dar um exemplo Pra vocês Fica uma espécie endêmica Por exemplo Aonde tem canguru No mundo? Na Austrália Beleza? Tu não vai ver canguru Andando aqui no Rio de Janeiro Só se você usar Os tóscos Como diz vovó Canguru É uma espécie Endêmica Da Austrália Restrita Aquela região Traz agora O raciocínio Pra doença Doença endêmica Gente É uma doença Que é específica De um certo lugar Então, por exemplo Aqui no Brasil Nós temos Doença de Chagas Uma importante doença Que cai Pode cair no Enem A gente tem a malária Que é endêmica Daqui da África Então, uma doença endêmica Mas é uma doença Que é restrita A uma certa região Pode ser, por exemplo Um país Mas pode ser Uma faixa continental Foi que foi É diferente No caso de uma pandemia Pandemia É aquela doença Que tem uma escala global Pensa no exemplo aí Fácil Tuberculose AIDS Gripe Então, pandemia Global Endemia É restrita Agora, essa restrição Diária Não precisa ser Uma cidade Não precisa ser Um estado Pode ser uma restrição Continental Fagocita isso Porque depois Tem questão Para a gente humilhar Olha aqui Um exemplo de endemia Aonde está vermelho Aqui É onde a doença está Aonde está amarelo Obviamente É onde não está Doença de Chagas Uma doença Que o causador É um protozoário Trepanossoma cruz E o vetor É o barbeiro Aonde que ela está Gente América do Sul América Central Ô Glória Então nós temos aqui Uma região restrita Logo, ela é o quê? Uma endemia Show Fagocitaram Beleza Olha aqui Notícia do surto Veja como é que ela é Cerca de 40 alunos De escola municipal Passam mal No Rio de Janeiro Então o cara Deu a região E geralmente Nessa região Nesse surto O foco de contaminação É a mesma Pode ser A água contaminada Ou pode ser a merenda Beleza? Bolezinha E aqui uma pandemia Olha só Aqui nós temos O mapa Amundi E a distribuição Da AIDS Percebam Que a distribuição É global Certamente Também tem Na Grobelândia Que não botaram Nada Mas se alguém Morar lá Se tem população Lá Alguém deve ter Também a doença Então a escala Global Show de bola Agora vamos falar Um pouquinho Sobre as epidemias Da história Até chegar Nos dias de hoje E discutir Sobre esse tema Importante Gente Os processos De epidemia São muito antigos Nós temos aqui Exemplos de epidemia Como a praga De Atenas Que data De 430 Antes de Cristo E nesse caso A doença Era uma bacteriose Chamada Febre tifoide Você pergunta assim O que ela faz Com o indivíduo Que pega Parceiro É só você tirar O i aqui Desse nome tifoide Que você vai perceber Tô brincando Não posso falar isso aqui Mas é o seguinte Gente O causador Quem é? Uma bactéria Chamada salmonella tifo Aí vocês perguntam Que salmonella É aquela Que fica no alimento É parente daquela Porque isso não ferrou Né gente A gente fica até zoando Ah você vai no salmonella As grill hoje Vai comer os rosquinhos Na rua Vai comer o podrão Salmonella as grill Gente o podrão É foco de contaminação Com salmonella O cara não limpa A chapa nunca Aquela Aquela paradinha De ficar raspando ali Ele coce Sei lá o que Com aquilo Então cuidado Mas aquela salmonella Não é essa Tá Essa daqui Qual a diferença? Ela é invasiva Quando chega no intestino Como diz vovó Ela pode penetrar Cair na corrente sanguínea Leva o cara A uma desidratação E choque séptico Ele morre Por uma inflamação Excessiva Uma coisa importante Aqui gente É o modo de contaminação Dessa doença É um processo Chamado fecal oral Aí você pensa assim Estranho Pô fecal oral Isso é voodoo Meu rei O indivíduo Que tá doente Então tem que Defecar na boca Do outro Pro cara pegar a doença Pelo amor de JC Jesus Christ Amen Claro que não é isso Fecal Porque quem tá doente Vai defecar Óbvio E aí A bactéria sai junto Pode cair no rio Pode cair num poço No esgoto E contaminar a região Aquela água Que tá contaminada Se alguém beber Ou usar pra fazer um alimento Vai se contaminar Beleza? Muito bem Doença Fagocito agora o macete Isso é voodoo Isso cai muito Humilhadores Doença que tem transmissão Pela água A principal medida De prevenção De profilaxia É saneamento básico Fagocito Isso não esquece Saneamento básico É pra evitar A doença Que tem contaminação Pela água Foi o que foi Beleza Olha só a foto Dos camaradas Todo mundo magrinho Por quê? Desidratação intensa Todo mundo aqui Com febre ou tifoide Um processo epidêmico Então o cara Fica desidratado Fica muito emagrecido E pode ser levado Amen A morte Beleza Ajeita aí? Gente Uma outra epidemia Que a gente teve aqui Um pouco depois Na época aqui Mil A 350 Depois de Cristo A famosa lepra Muita gente zoa Hoje em dia A ver um cachorro Assim meio machucado E fala Olha aqui o leprinho Leprinho Não sei o que Alguém aparece com machucado E me montar com lepra Não sei o que Pessoal Essa doença aqui É uma bacteriose também Onde você pode ter Uma A aparência De várias feridas Processos inflamatórios Na pele da pessoa Que vão evoluindo Por longo prazo Mas se a pessoa Demole Ela pode chegar A perder um dedo Perder a mão Mas tem que ser assim Ela não cuida E deixa rolar Essa contaminação aqui Se dá pelo contato Contato direto Com o indivíduo Ou até mesmo Pelo passagem do ar Com as partículas Da bactéria Agora não é aquela coisa Alguém entrou na sala Aqui com a Com a ranceníase Deu um tchau aqui Deu uma nuvem de bactéria Todo mundo Morrendo com a doença Não é assim É um contato prolongado O causador É a mycobacterium lepra Ou bacilo de rancen Agora Fagoceto outro macete Porque isso cai E você vai humilhar Rato Ratazana Doença que passa pela água Medida de profilaxia Qual é? Saneamento básico Certo? Doença que passa por contato Qual é a medida de prevenção? Isolar o doente Ou colocá-lo em quarentena Vamos ver daqui a pouco Qual é a diferença disso Beleza? Show! Aqui só uma imagem Mostrando Indivíduo com várias lesões Da ranceníase Aqui na pele Peste negra Essa aqui foi uma das piores Época 1333 A 351 Local Europa e Ásia Doença Peste bubônica Mais uma bacteriose Causador E hercínia peste E agora tem um vetor Um transmissor da doença Que é uma pulga Que pode ficar em ratos Roedores de modo geral Que carregam a bactéria Então o rato carrega a bactéria A pulga Morde o rato Pega a bactéria Passa para o humano Fagoceta mais um macete Doença que tem vetor Como transmissor A principal medida de profilaxia É combate ao vetor Então Contaminação da água Sainamento básico Transmissão por contato Isolamento Quarentena Vetor Combate ao vetor Fagocetor O melhor Eirar Agora por que esse nome Peste negra? Porque as bactérias Ficavam nos gânglios Linfáticos E rolava uma hemorragia Um hematoma Aí ficava uma mancha negra Daí o nome Peste negra Muito bem Cólera Masma bacteriosa Gente Época 1817 824 Região Europa Olha só essa imagem aqui Nessa época aqui Revolução Industrial A gente tinha Londres Não tinha nenhum ensinamento básico A cidade Fidia Tanto tá aqui Great stink Fidia Muito Tá e daí Daí o seguinte Os caras viram que Porra Não tinha ensinamento básico Transmissão de cólera excessiva E aí veio um médico sinistro Humilhador Chamado John Snow Que começou a contabilizar Fazer a conta Da quantidade de novos casos de cólera Pela distribuição do esgoto Começou assim O estudo de um processo Chamado epidemiologia Que é uma área importante Da medicina Que mapeia Os novos casos Nas regiões Então o John Snow Foi o cara que começou isso Nessa época aqui Devido à epidemia de cólera Muito bem Transmissão Água contaminada Fecal oral Como se previne Já sabe né Saneamento básico Eira Aqui a galera Gente Essa doença A pessoa tem uma diarreia Intensa Violenta Porque a bactéria fica no intestino da pessoa Imagina você com diarreia Imaginou? Multiplica por 10 Pronto É o sintoma da doença Leva o cara a desidratação E emenda O cara morre Show Show não né Show é foda Show tem aprendido É Pra aprender Tuberculose Tutu Repara no cara da máscara Tuberculose É uma transmissão Que se passa pelo ar Ah é que nem a gripe Mais ou menos Porque pelo ar Pode ser por gotículas De saliva Ou pode ser por aerossóis Como é no caso da tuberculose Qual a diferença? Qual que é pior? Aerossóis É pior Por quê? Porque é muito mais leve Por exemplo O cara tá aqui com tuberculose O cara tosse aqui Lá na portaria do prédio Aqui do estúdio do Proenem O cara pode pegar tuberculose Porque a bactéria é tão leve Que ela fica em suspensão Então no hospital Você tem que colocar Esse paciente com máscara Num quarto isolado Com pressão negativa do quarto Pra bactéria não sair Ou seja A parada é voodoo É bala juquena encruzilhada Galinha sem cabeça Bode Bagulho é tenso Tá? Enfim Matou muita gente Matou muita gente Por esse motivo Porque distribui fácil Tá? Muito bem Época que Século XIX Século XX Pandemia Área mundial Causador Micobacterium Aqui tá errado É tuberculose Ou bacilo de coque Micobacterium tuberculose Distribuição Olha lá Pandemia gente Mundial Ainda tem até hoje Tá? Questãozinha do Enem Meu rei Agora eu quero ver Parceiro Mas não vou dar agora Resposta não Isso aqui vai valer dinheiro Irmão Vai valer dinheiro Quem acertar Eu vou dar dinheiro Pra tua casa Você liga Enem 2011 Imagenzinha aqui Você já encheu Seu nervo óptico de ódio Tá se ligando na imagem Eu vou ler pra nós O mapa mostra A área de ocorrência Da malária no mundo Considerando-se Sua distribuição Na América do Sul A malária pode ser Classificada como? Ele quer saber se é Surto, endemia Pandemia, epidemia Tem uma rataria Sempre tem né Aonde tá mais vermelhinho É onde tem a doença Aonde tá branco Não tem a doença Agora repara Tem aqui no norte Do Brasil No norte Da América do Sul Tem na África Tem aqui na Oceania Também O cara quer Marcar pandemia Ele vai marcar A pandemia Mas será que é? Não sei Quero ver que vai falar O gabarito aí então Ô Glória Depois eu volto Gente Epidemia de varíola Uma outra época Olha só De 1500 em diante Até 1900 e pouco Porque ela foi erradicada Porque eu vou falar já já Se liga só que aqui tem uma coisa muito importante Área Global Então foi uma pandemia Doença Uma virose Gente Até agora Só falamos de bactéria Vocês viram? A partir de agora Você vai ver que é só virose Será que tem algum voodoo aqui envolvido? Tem Vocês vão ver qual é Causador Ortopox Vírus É um vírus que tem DNA A varíola Gente Causa várias Na pele Um monte de ferida Que gera pústula Arrebenta Tem pus Pode dar origem É uma porta de entrada Para a infecção também De bactéria Coisa violenta Tá? Olha essa foto aqui A varíola matou muita gente Só teve uma coisa muito importante Porque esse cara aqui É um médico britânico Edward Jenner Humilhador profissional Ele reparou Que as É, tá rindo então? Humilhador mesmo Sabe por que? Ele reparou Nas vacas Como assim? Que isso irmão? Ele reparou Que as mulheres Da fazenda dele Que ordenhavam a vaca O que é ordenhar? O cara vai lá Vai ficar tirando o leitinho Não pegavam varíola Eram resistentes A varíola Aí ele falava Ô Glória Meu rei Como é que pode Essas mulheres Que estão ordenhando A vaca Não pegarem varíola Ele reparou Que existia Uma variação Do vírus Que a vaca tinha A vaca tinha Uma varíola E o nome desse vírus Era vacínia Era vacínia E aí as mulheres Que ordenhavam a vaca Não pegavam varíola Ele falou Ô Glória Tem alguma parada Assim que está acontecendo O que ele fez? Ele pegou uma secreção Da vaca Da varíola Da pele da vaca Que tinha ferida Pegou aquela secreção E chamou O filho Do seu jardineiro E falou assim Eu vou esfregar A secreção De pus Da vaca Em você Meu garoto Inicialmente O moleque não quis Óbvio Ninguém é maluco Ele falou Se você não quiser Vou demitir seu pai Ah então beleza Eu vou fazer Mas o cara Era humilhador Gente Ele cortou Fez um corte No braço Do garotinho E esfregou O pus Proveniente Da vaca Com o vírus Da varíola Da vaca O que aconteceu? Infelizmente O moleque morreu Tô brincando Morreu não Tá só pra fazer um drama O moleque Não morreu O moleque Ficou doente Mas depois recuperou O que ele fez? Pegou o pus De um humano Que tinha varíola E passou no moleque Na ferida O moleque Não ficou doente Moral da história Sai passando o pus Por aí dos outros? Claro que não Estava descoberto O princípio De imunização Ou seja O cara descobriu O que é a vacina Gente Olha que coisa importante Pra nossa história É a principal medida De prevenção Das doenças Aliás Notícia Quem tinha hoje Hoje saiu uma notícia Que descobriram Desenvolveram A vacina Pra malária Que está sendo agora Distribuída Agora Nessa hora Lá na África Onde tem muitos casos De malária Então ela é um teste Já em humanos Tomara que dê certo E aí você vai ter A distribuição mundial Então gente A vacinação Vacina O nome vem de vacina Que é a linhagem Da varíola da vaca Olha só que sinistro Beleza Então a partir daí É possível Por exemplo Vacinar crianças Claro que elas não ficam assim Não quietinhas A maioria vira demônio Enquanto vai vacinar Mas enfim Beleza Como é que funciona Esse princípio Tá rindo aqui Também tô rindo Como é que funciona Esse princípio Da vacinação A vacina gente É uma imunização ativa Onde na vacina Está presente O bicho Que vai causar a doença Vírus Bactéria Protozoário Só que ele tá normal Não Então se vai vacinar alguém O cara fica doente É isso que você quer Eu acho Então vai estar atenuado Ou enfraquecido Definição então Vacina É uma medida Que tem antígenos Enfraquecidos Ou atenuados Quando você vacina alguém Esse alguém Vai começar a produzir Anticorpos Contra esse antígeno Que você vacinou E a partir daí Ela vai gerar Uma memória imunológica E pode ser Que não pegue mais A doença Por um certo tempo Ah por que pode ser Porque tem vacina Que não garante A imunidade 100% E tem vacina Que tem prazo e validade Uns mais longos Quanto o tétano 10 anos Outros mais curtos Quanto a gripe 1 ano Ah mas por que que é assim Calma que eu vou explicar Daqui a pouco Show Agora também tem o soro O que que é o soro É um cachorro Vida louca Me mordeu Do meu vizinho Não sei quem é Tem raiva Então você vai no hospital Vai tomar o soro Antirrábico Ah tá Qual a diferença então Não sei Eu me cortei com um negócio aqui Que eu desconfio Que tá muito sujo Então você tem que tomar O soro antitetânico Gente o soro É um fluido Que tem já os anticorpos prontos É pra combater A patologia Não pra evitar E não gera imunidade Então se você tomou o soro Recebeu o anticorpo pronto Você não vai gerar imunidade É importante saber Se vai cair muito no Enem Show de bola Outra epidemia aqui Gripe espanhola Olha só A gente tá vendo até os dias de hoje Tá Época 1918 Foi uma pandemia de gripe Vírus influenza A Um vírus RNA Fisa negativa Agora repara Um pouco depois Outra gripe Muito estranho 957 Gripe asiática Que também acometeu a Austrália Um mesmo causador Vírus influenza A Que sinistro Pois é Daqui a pouco eu falo mais um pouquinho Sobre gripe Gente E a AIDS Que eclodiu Na década de 80 Uma pandemia Essa doença aqui É uma doença que gera imunodepressão O que é imunodepressão? O cara fica doente Fica triste Caralho, tô doente, tá foda É isso? Lógico que não A imunidade do cara Baixa Então essa doença aqui AIDS Quem causa o vírus HIV Vai deixar o cara imunossuprimido Mas ninguém morre de AIDS Eles morrem de doenças oportunistas Que vão acometê-los pela baixa imunidade Então no final da doença A foto do Cazuza aqui No quadro final Ele fica emagrecido A gente chama de caquético Ele tá caquético Uma face hipocrática Tá assim bem emagrecido Vai morrer de pneumonia por fungo Isso é comum? Não é? Tá tuberculose Repara aqui o mapa Distribuição da AIDS Só pra fagocitar aí o conceito Ela é uma pandemia, gente Já comete o mundo inteiro Show Mais uma gripe, hein? 2009 Gripe suína Olha o causador Influenza A Gente Agora vem a resposta Por que o Custodoro tem Epidemia de gripe? Porque o vírus da gripe Influenza A Ele é muito mutagênico Ele se muta muito Então é normal É normal De 10 em 10 anos 15 em 15 20 em 20 Aparecer uma gripe De alguma coisa Então daqui a pouco Daqui a sei lá 10 anos Vai ter outra gripe Epidemia de gripe Do molusco Sei lá Gripe do rato Não sei Por quê? Por que é, moleque? Da ratazão do esgoto Por quê? Porque esse vírus Ele fica em animais E os animais Podem passar pra nós Então eles se misturam Em animais Começam a fazer Novos tipos De influenza Que no caso Da suína Foi o H1N1 E aí uma certa hora Devido ao contato Do humano com o animal Eles passam pro humano Que nunca tinha visto Esse tipo viral E aí ele passa A ficar doente De uma virose Que ele nunca tinha Entrado em contato Ou seja Vai ter alto índice De ser letal Sacaram? Então pode esperar Que daqui a um tempo Tem outro epidemia de gripe Não sei qual nome Que vão dar Mas que vai ter Vai ter Show Chegamos aqui então Ao ebola Que na verdade Não é tão recente assim Já tiveram outros casos Ó 1976 79 96 Só que a mídia Não deu tanta importância Porque parecia Que ia ficar Só na África Aí o mundo Caga Mas agora Como você tem Uma transmissão Global Porque o cara pode pegar Um avião Vem pra cá Na Copa Por exemplo Vai andar pelo mundo E a mídia Rede social Tá bombando por aí A gente fica sabendo Mas sempre teve Já tiveram Outras epidemias De ebola Mas o ebola É sinistro Gente O ebola é sinistro Mesmo A parada aqui É voodoo Tenso Por que? É uma febre hemorrágica Esse vírus Leva a hemorragia E ele pode ser passado Pessoal Por vários tipos De secreção Pode ser suor De onde tem Hemorragia interna Pode ser saliva Pode ser escarro Sêmen Então é contato Pelo lado A agulha é doida Irmão E olha só A doença Tem um índice De letalidade De 90% Então se você pegar Tô achando Sair vivo É 10% Não tem remédio Contra ela Não tem vacina O que que tem? Rezar É isso E evitar pegar Óbvio Como é que isso Vai ser evita então? Pega um paciente Que tem suspeita De ter ebola E isola Bota em quarentena E obviamente Não deixa Ficar transitando Pelo mundo Senão vai virar Uma pandemia E é isso Que não querem que vire Questãozinha do Ené Essa aqui é outra Daqui a pouco Quero ver Quem dá o gabarito Daquela primeira Valendo dinheiro Irmão Vou mandar pra tua casa O dinheiro Já falaram A gente já falou Que é letra A Montão de gente Letra A Eu não lembro de cabeça não Mas quando eu voltar A questão aqui Vamos ver se é letra A mesmo Gente Quero ver Você já respondeu Você já respondeu A questão do Wilson Soares Ah é? Qual foi a questão? Ele perguntou Ebola É endemia Ou pandemia? Por enquanto é endemia Por enquanto é uma endemia Está restrito Ao oeste da África Agora gente O que o pessoal O que o mundo quer evitar? Que o ebola Que hoje é uma endemia Vire o que? Pandemia Se virar Irmão Ó Deu ruim Só isso que eu falo pra gente Questão 2 Vamos lá Questão do E-mail Ah moleque Chora agora Reaprovado Os sintomas mais sérios Da gripe A Gripe gente É o que? Dor no corpo Mialgia Dor no corpo O cara fica arriado Não sei o que Pode ter sintoma respiratório Mas não tem tanto Resfriado tem mais E febre alta 39 40 Tá? Em idoso Pode ser que nem tenha febre Mas aí é porque Era idoso É diferente Mas muito bem Vamos lá Sintomas mais sérios Da gripe A Causada pelo Vírus H1N1 Foram apresentados Por pessoas mais idosas Por gestante O motivo aparente É a menor imunidade Desses grupos Contra o vírus São menos imunas Pegam mais facilidade Pra aumentar a imunidade Populacional Relativa ao vírus Da gripe A O governo brasileiro Distribuiu vacinas Para os grupos Mais suscetíveis Ou seja Quem tem mais chance De pegar A vacina Contra o H1N1 Assim como qualquer vacina Gente Contra agentes Que causam doenças Infecto-contagiosas Aumenta a imunidade Das pessoas Por quê? Como é que uma vacina age? Letra A A vacina possui anticorpos Preciso continuar? Não A vacina tem antígeno enfraquecido Quem tem anticorpo é o quê? Soro Show de bola B Vacina possui proteínas Que eliminam o agente Que causa doença Não A vacina tem o agente Enfraquecido Está errado Sai C Estimula a produção De glóbulo vermelho Glóbulo vermelho é hemácia Hemácia é célula de defesa? Não Então sai também Vacina possui Linfócito B Linfócito T Gente Isso aqui é a célula nossa Que vai ser estimulada Não está na vacina Letra E Estimula a produção De anticorpos Contra o agente Causador da doença É isso que a vacina faz E gera na pessoa Memória imunológica Show de bolinha Vudu Ódio no miocárdio agora Por que as epidemias De modo geral Deixaram de ser bacterianas E passaram a ser virais? Hein? Hein? Quero ver se tu responde isso Break? Break Vai responder depois do break Beleza Depois do break então Com dificuldades em entender Descartes A história do Brasil E sua expansão geográfica Venha para o Proenem Aulas de segunda a sexta-feira Das 19h30 às 21h30 Sempre com os melhores professores Laira Pinheiro Dá um show em filosofia e sociologia Leandro Almeida Ultrapassa as divisas Expandindo o seu conhecimento Robson Jorge Traz tudo o que há de mais novo acontecendo Paulo Aprigio Te leva numa incrível viagem no tempo Esse é o Proenem Fazendo sempre você E além Venha participar E aí galera Precisando de um corrozinho nos estudos? Cansado de tentar Tentar E não entender Aquele exercício? Nós aqui no Proenem Temos os melhores professores À sua disposição Tudo no alcance das suas mãos Aqui na internet Com uma agenda repleta de horários Para você escolher Além, é claro De almas particulares Não deixe de dar aquele ano Nos seus estudos Venha para a monitoria Para o Enem A sua chance De se dar bem Susana Qual a diferença entre o Pachorrento e o Pacóvio Ao considerarem uma irrupção amaríssima Cogitar acerca das perguntas cíclicas Do nosso próprio código linguístico? Rômulo Rômulo O diurnamente É relevante para escrutar o idioma Não com finalidade pernóstica Ou pedante Mas para não ter de versar Ou ruar Ao se deparar com os percalços Da língua portuguesa Isso Não entendeu nada Não é mesmo? Pois se para você estudar Língua portuguesa É isso Você está muito enganado Porque aqui Você vai conhecer A professora Susana Traiano O maior conhecimento Da sala de aula E a melhor didática Do universo online E com Rômulo Bolivar Simplesmente o melhor professor De língua portuguesa do Brasil Pro Enem Porque aqui a gente fala A sua língua Rapaziada, tudo bem? Eu sou o professor Gil E eu sou o professor Viug E a gente está aqui Para ensinar toda a matemática necessária Para você passar para o Enem É, porque você já estudou Física, Química, Biologia Mas todas essas perfumarias Não servem para nada O importante mesmo É a matemática É a essência de tudo É a matemática Você vai aprender Análise combinatória Vai aprender trigonometria Geometria Geometria espacial Geometria espacial PA PG Sistemas lineares Tudo isso Com o Viug Não, tudo isso com o Gil Não, tudo isso com a gente A gente vai preparar você Para o Enem Beleza? E lembra Lembra sempre Mais vale uma boa ideia Do que 40 fórmulas E Filósofo Quer saber a diferença Entre mágica E física De verdade Vem com o Proenem Olá, candidato Quer descobrir os segredos do mundo E suas curiosidades? E por que não Sobre o universo? Desde os primórdios da humanidade Explorando cada canto do planeta E calculando seus ângulos e medidas Refletindo sobre a ação do homem na atualidade Tudo isso em um só lugar Aqui No Proenem Preparação Que vai além Obrigado 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 Já tá? Voltou? Tamo aqui? Irá, obelhadores Voltamos Tom, tem pergunta aí pra mim? Tem pergunta sim Chama que vem Chama que vem Deixa eu ver aqui Vê aí Que eu vou tomar uma água aqui Vai lá Fala Lívia Professor, é verdade Que mesmo após o falecimento do indivíduo Você pode contrair o ebola Em contato com o falecido? Infelizmente Sim Mas depende De quando ele faleceu Se ele faleceu ontem E eu entrei em contato hoje Eu posso pegar Agora se ele faleceu Sei lá Dois anos E eu entrar em contato com o cadáver Depois de dois anos Eu não vou pegar Por quê? Porque o vírus depende da célula Ainda viável para se reproduzir De um dia pro outro Ainda tem célula ali viável Então ele consegue se reproduzir E contaminar alguém Então a resposta é Sim Porém depende Do tempo que se passou A partir da morte Beleza? Boa pergunta Ela pergunta aqui pra gente Chama que vem Como lidar com casos de viroses Novas Com novos casos de virose Em que não existe soros Ou vacinas destinadas a ela? Aí Olha só Essa pergunta é vudu Isso aí é Galinha preta sem cabeça Não é encruzilhada Pessoal É certo que vão aparecer Novas viroses pra nós Boa pergunta Como é o nome dela? É a Letícia Marques Letícia Humilhou, hein? Gostei de ver Gente É fato que vão aparecer De tempos em tempos Novas doenças Novas viroses Por quê? Porque elas ficam presentes Em animais Do meio silvestre E a população humana Vai expandindo Pra ambientes silvestres E vai entrando em contato Com esses novos vírus Que nunca tinha encontrado O que fazer? Primeira coisa Não tem remédio pra Tratar Segunda coisa Não tem vacina Então em relação a vacina Tem que se investir Na pesquisa Obviamente Achar o reservatório Desse vírus Ou seja Em que animal Que ele se multiplica Isolar Do animal Esse vírus E em laboratório Começar a investir Cientificamente Na produção de uma vacina Essa é uma forma Em relação ao soro Por exemplo Pra tratar alguém Que está doente Pode-se colocar A própria doença No animal Extrair desse animal Os anticorpos Do animal pronto E colocar na pessoa No humano doente Só que tem um problema Às vezes não funciona bem E o próprio humano Pode rejeitar O anticorpo do animal Que foi dado a ele Então é bem ruim Essa situação O que vai acontecer? Ao longo do tempo A pesquisa científica Vai desenvolver Vacina Remédios Contra a doença Mas inicialmente É sempre Essa tragédia Muita gente vai morrer Isso é normal Infelizmente é normal Boa pergunta Continuamos Então vamos lá Vamos lá Juju E o nascimento O vírus da gripe Possui alta taxa De mutação Sim Você saberia dizer Como é a vacina Que está sendo distribuída Nos postos de saúde? Então a vacina Ela tem Não sei quantos tipos De gripe tem Nessa vacina Mas não são todos Os tipos de gripe Não Porque pro vírus da gripe Existem vários subtipos H1N1 H2N5 H5N3 H7N7 Eu sei que nessa vacina Da gripe Nós temos Três subtipos De vírus Três subtipos Dentre eles H1N1 Agora de cabeça Eu não lembro quais são os outros Mas o que significa isso? Mesmo que a gente Tome essa vacina Só tem lá Três subtipos De gripe Isso não quer dizer Que a gente não possa pegar gripe Só que são os subtipos Mais frequentes No nosso país E mais frequentes Em humanos Por isso que ela é Eficaz Outra coisa Você mesmo falou O influenza A Tem alta taxa mutagênica Então é por isso Que o tempo da vacina Dura quanto? Um ano Então tomou hoje Ano que vem Tem que tomar de novo Muito bem Gostei da pergunta Agora vamos Outra pergunta Que é importante Olha só Vudu Por que as epidemias De modo geral Deixaram de ser bacterianas E passaram a ser virais? Daqui a pouco Eu venho com a resposta Vai pensando aí E maluco Outro Vudu? É Então vamos lá Será que apenas doenças Infectocontagiosas Ou seja Causada por bicho ruim Vírus, bactéria, protozoário São epidemias? Será que tem outro tipo de epidemia? Tem Exemplo Obesidade Isso é muito importante pessoal O termo epidemia Não se aplica só para doença Que bicho ruim causa Não é só para virose, bacteriose, protozoose Não Epidemia é o que? Qual é a definição? Maior incidência Em um certo tempo Mais do que o esperado Hoje em dia Tenho certeza pessoal Que vocês escutam isso Uma epidemia de obesidade global As pessoas estão ficando obesas Por que? Sedentárias Comem mal Mas isso aqui não é o foco da aula de hoje Pode ser uma outra aula A gente pode marcar uma outra aula Para falar sobre epidemias e doenças crônicas Do século XXI Caraca, parada sinistra Pois é Mas obesidade também é epidemia Outro exemplo Diabetes Inclusive diabetes sem crianças Diabetes tipo 2 em criança Por que? A sociedade está cada vez mais sedentária Está cada vez comendo pior E isso leva a diabetes Alimentação Rica em carboidrato Gordura Sedentarismo Tem até a ver com a obesidade Então uma coisa leva a outra Tá? Outro caso aqui Epidemia de infarto do miocárdio Pelo mesmo motivo Hipertensão, obesidade, diabetes Tem como desfecho ruim Infarto do miocárdio E acidente vascular encefálico Então ao longo da história As doenças epidêmicas vão mudando Tem muita doença viral Tem muita doença bacteriana Mas hoje em dia tem epidemia crescente De doença sincrônica Que não tem um causador Bicho ruim No micro-organismo Viram? Beleza Voltamos aqui para o foco então De doença infectocontagiosa Epidemia, gente É um processo normal? Sim ou não? Sim Isso vai acontecer sempre, gente Sempre aconteceu Sempre vai acontecer Não tem como evitar Por quê? Primeiro Já falamos aqui A população humana Cresce E avança Em ambientes silvestres Então como foi feita a pergunta aqui A gente vai acabar encontrando Novos vírus Que a gente não conhecia antes Que estão em vários animais por aí E sempre que nós encontramos Um vírus novo Ele vai ser muito letal Olha Os europeus Trouxeram para cá Para o Brasil Para a América A varíola Que dizimou 90% Da população indígena Local Por quê? Porque não tinha varíola aqui Então quando entramos em contato Com ela inicialmente Foi uma tragédia Assim como a ebola agora A taxa de morte É 90% Então é voodoo Outra causa Para a epidemia É a mutação Dos causadores Como o caso do influenza A De tempos em tempos Ele tem a mutação Que a gente chama de shift E acaba que a população Não conhece esse novo tipo E isso vai levar a uma epidemia Aglomerações humanas Populações que desenvolvem China, por exemplo Não é gente pra cacete Num ambiente pequenininho Então se um pegou E a doença passa pelo ar Por exemplo Várias vão pegar Então vai ter uma epidemia Aglomerações humanas É uma causa importante Isso aqui tem a ver Com o nosso próximo tema Aqui ó Uso indiscriminado De antibióticos Que vai levar ao quê? Resistência bacteriana Olha que sinistro Bom, beleza É possível evitar? Depende Se for um novo vírus Que nós começamos a encontrar Por invadir o ambiente silvestre Não vai ter como evitar Agora Dá pra evitar epidemias De doenças Que nós já conhecemos Temos medicamentos contra E temos vacina contra Aí tem como evitar Tá? E tem até como erradicar Como é o caso da varíola Como é o caso da poliomielite Né? E até agora Como é o caso do rotavírus Estão tentando erradicar Também por meio de vacina Tá? Muito bem Mas é um processo normal Isso vai acontecer Agora gente Como que se prevê Então uma epidemia Medidas gerais De profilaxia E meu rei Mas que termo é esse Profilaxia Que eu não conheço Sinônimo de prevenção Cai muito no Enem Então chama que vem Vacinação É um grande sonho É ter vacina pra tudo E se não tiver Como perguntaram aí Tem que pesquisar Investir em pesquisa Tá? Mas é o principal É a principal medida De prevenção Se tiver contra a doença Tem que distribuir Porque vai funcionar Isolamento do doente O cara tá doente O cara tá com uma tuberculose Por exemplo E tá com sintomas Tá lá com febre Tá tossindo Com escarro Tá com pulmão Com abscesso Tá doente Isola esse cara Pra não passar pra ninguém Por aerossóis Aquela partícula Vai até a portaria Tá? Agora Mas qual é a diferença Então de quarentena Quarentena O cara não tem mais sintoma Então ele acha que tá bem Mas tem que ficar de olho Porque ele pode tá Sem sintoma Mas tá passando ainda Do micro-organismo Então você Isolamento Tá doente Tá com sintoma Eu sei que tá doente Quarentena Se sente melhor Mas tem o bicho ruim Dentro dele ainda Ele pode passar pro outro Foi que foi Saneamento básico Vocês sabem já Humilhadores Doença que passa pela água Saneamento básico É a prevenção E olha lá Doença que tem vetor Como transmissor Mosquito Por exemplo Dengue Febre amarela Malária Chagas Só matar o vetor Controle do vetor Muito bem E agora Quero ver quem deu a resposta aí Hein Eu vi muita letra A aí Tom Pessoal que mandou A gente Meus parabéns Humilharam Isso aí gostei de ver Geral representando Letra A Uma endemia Pois se concentra Em uma área geográfica Restrita Desses continentes Não podemos marcar Pandemia Porque ela não acomete Todas as regiões A maioria foi letra A aí Não foi? A maioria foi letra A Gente Equipe humilhando Team Cérebro Team Cérebro Chora agora aí Aprovado Beleza E agora Vamos passar Vudu Hein Vamos responder aquela pergunta Por que as epidemias Te deixaram de ser bacterianas E passaram a ser virais Por causa disso aqui Descoberta de que? Dos antibióticos Que foi feita Sem querer Pelo Alexander Fleming Alexanderzinho Para os íntimos Quando isso? 1929 Ele estava fazendo uma cultura De uma bactéria Chamada Staphylococcus aureus E aí saiu de férias Foi dar um rolê Não sei o que Dar uma malhada Quando voltou Aquela cultura de bactéria Tinha se contaminada Por fungos E ao redor dos fungos Que era esse fungo aqui Penicillum Novatum Tinha um halo branco Uma faixa branca Que não tinha bactéria E aí ele como era Um milhador profissional O rato do esgoto Em flames Em chamas Falou assim Ô Glória Se não tem bactéria Perto do fungo É porque esse fungo É sinistro Esse fungo Está produzindo Alguma coisa Contra a bactéria E aí foi chamado De antibiótico O primeiro Que foi descoberto Penicillina Em homenagem Ao gênero Do fungo Penicillum Viu? Muito bem Agora Olha lá Por que que voltaram A ocorrer epidemias bacterianas Hoje em dia Mesmo com antibiótico Sendo descoberto E aí que está a resposta Porque nós temos Hoje em dia Uma grande resistência Bacteriana Bom Olha só uma historinha Aqui pra gente Dois mil antes de Cristo Recomendação Está doente? Come essa raiz Não tinha remédio pra nada? Come essa raiz aqui Bagulho natural, irmão Mil antes de Cristo, hein? Aquela raiz Olha, é pagã Você não pode comer isso Senão é contra a religião Rede essa prece Em nome do Padre Amen Vai ficar curado E ó 1850 Depois de Cristo Aquela prece É superstição É pra rezar, parceiro Pra curar a doença Não dá certo não, ó Beba essa poção O cara era alquimista Fazia umas paradas Da vida louca Lá com ervas e tal Aquela poção Olha, de serpente Tome essa pílula Então agora Na produção Já é de um fármaco Você tem uma pílula ali Muito bem 1945 Aquela pílula Depois de Cristo Aquela pílula é ineficaz Leve essa penicilina Apareceu um antibiótico, né? Alexanderzinho descobriu Então agora Leva essa penicilina Beleza Mas será que serve pra tudo? Sei lá Depois, ó Ops Ô Glória Deu ruim Os micróbios mudaram Então não serve mais penicilina Leve essa tetraciclina Que é um outro Que foi descoberto depois 1960, 1999 Ops Agora leve esse antibiótico Mais poderoso 2000 depois de Cristo Até hoje Os micróbios venceram Agora Começa a raiz Já não dá mais o remédio Tem que voltar A estaca zero Por que isso, gente? Olha só Bactéria antigamente Tinha medo de penicilina, Tom? Tinha medo Que isso, meu irmão Antibiótico Tô ferrado Deu ruim Humilhação Hoje em dia Quem tem medo de antibiótico? Me dá Eu quero antibiótico O que aconteceu Pra isso mudar assim, hein? Primeira coisa Como é que a bactéria é? Uma célula procarionte A gente tem aqui A parede celular da bactéria Membraninha plasmática Os gibossomos O DNA que fica solto No citoplasma Não tem núcleo Algumas tem flagelo Mas o mais importante É que esse cara aqui É o plasmídio Que é um DNA circular extra Que a bactéria pode carregar Gênes que dão resistência A antibióticos Hummm Será que elas podem trocar entre si? Podem Podem trocar E isso que pode alastrar A resistência bacteriana por aí Então grava o plasmídio, tá? Ele pode ser trocado Muito bem Fala Tchih Rom Beleza? Tchih Beijo Valeu, valeu Por humilhação Só pra relembrar Que taxonomia Como é que se classifica a bactéria? Bom As bactérias, gente Elas estão presentes Em dois domínios Domínio Eu-bactéria E domínio Árquia Tá? No domínio Árquia Tem as bactérias Que são Alófilas Vivem em ambientes Muito salinos Termófilas Muito quentes Metanogênicas E aqui no eu-bactéria Temos as autotróficas Cianobactérias E as heterotróficas Que são as que podem causar doenças Que é o foco da aula de hoje, tá? Só pra relembrar Que em relação à taxonomia A gente tem que saber Domínio Reino Filo Classe E ordem Tá? Família Não precisa decorar nada E espécie Tem que saber que escreve-se Binomialmente Primeiro nome Maiúsculo Que é o gênero Segundo minúsculo Que é a espécie Show de? Beleza Como é que a bactéria reproduz? Pra saber como é que pode ser resistente Se ela não tá estressada Se o ambiente tá bom pra ela Ela faz isso aqui Uma divisão binária Uma célula bactéria vai lá Se divide em duas Tá beleza E vai gerando clones Se ela não está estressada Tá? Agora Conta estresse, gente Conta estresse Sabe qual é a solução? Sexo Conta estresse Sexo é a solução Pra tudo nessa vida Inclusive É, tá rindo aí Inclusive pra bactéria Então se o indivíduo Tomar um antibiótico Esse antibiótico Vai estressar a bactéria? Vai Porque o ambiente Tá ruim pra ela O que vai acontecer? Ela vai fazer sexo Aí você pensa Irmão A bactéria faz sexo Ela tá melhor que eu Como é que é? É, meu filho O negócio tá tenso pra tu Então Como é que ela faz sexo? Gente, a definição de sexo Na biologia é Troca de materiais genéticos Lembra do plasmídio? Então É o plasmídio que pode ser trocado De uma bactéria Que a gente chama de macho Que é quem fornece o material E pra outra Que é a fêmea Que é quem recebe Se nesse plasmídio Tiver genes De resistência bacteriana O que vai rolar depois? As duas ficarão resistentes Então se a pessoa Usar antibiótico De modo inadequado Tem que tomar uma semana Duas semanas Toma três dias e larga Ela favorece isso daqui E aí se ela voltar A tomar o antibiótico Pode ser que não funcione mais Show? Beleza Outra forma da bactéria Se reproduzir Aliás, não se reproduzir Mas gerar variabilidade genética Que pode dar resistência É a transformação bacteriana A bactéria pode assimilar Do meio ambiente DNA de outra bactéria Sinistro, né? Tem mais uma forma Que é uma forma chamada Transdução bacteriana Como é que funciona isso? Um vírus Coloca na bactéria O seu genoma Esse vírus se multiplica Na hora que ele vai Sair da célula bacteriana Ele carrega um pedaço Do DNA da bactéria E quando for infectar Outra bactéria Essa vai ganhar O DNA da bactéria antiga Então ela ganhou Um novo genoma bacteriano Além do viral, tá? E aqui o mais importante As bactérias Têm uma alta taxa multagênica Esse aqui, gente É o genoma Da bactéria Chamada Staphylococcus aureus Bactéria No DNA delas Só tem exon O que é isso? São genes Que toda sequência Do gene É expressa É transformada Em proteína Então se sofre Uma mutação É certo que a mutação Vai alterar a proteína E isso pode gerar também Resistência Aos antibióticos Vamos lá então Mais uma questãozinha aqui Enem Medidas de saneamento básico São fundamentais No processo de promoção De saúde E qualidade de vida Populacional Muitas vezes A falta de saneamento Está relacionada Com o aparecimento De que? Várias doenças Humilhador já sabe Faltou saneamento Vai ter que ter mais doenças Que passa por onde? Pela água É isso Nesse contexto Um paciente Dá entrada Num pronto atendimento Relatando que Há 30 dias Olha só o Vudu Teve contato Com água de enchente Ainda informa Que nesse local Não tem esgoto E a drenagem É inadequada Ainda tem lixo O que vai acontecer? Proliferação de rato Xixi do rato Leptospirose Passou pela água O cara pegou Gabaritinho então Leptospirose Show Mais uma coisa importante O que pode gerar Resistência bacteriana? Gente As bactérias Os vírus Eles têm vários tipos de cepa Cepa Não é espécie diferente O que é uma cepa? Uma cepa São variações Mutagênicas Que acontecem na bactéria Ou no vírus Que vão alterar A fisiologia Desses indivíduos Então a bactéria Ela pode sofrer Uma mutação E ela pode começar A ter uma resistência A um antibiótico Por exemplo Um exemplo comum A gente tem uma bactéria Que causa pneumonia Muito comum Que é o Streptococcus pneumonia Tem vários tipos Dessa bactéria E cada uma delas Tem uma fisiologia Diferente Tem umas que são resistentes A antibiótico Outras não Então isso aqui É a variação Da espécie A mesma espécie Olha lá No caso da gripe Tem várias cepas H5N1 H9N2 A espécie é a mesma Influenza A Mas tem a variação Da fisiologia dele Tudo bem? Aqui Exemplos de bactérias Que são uma bactéria Chamada Staphylococcus aureus Que é uma bactéria Que causa pneumonia hospitalar Furúnculo Carbúnculo Osteomielite Doença óssea Repara só Nós temos aqui 27 cepas Tem uma cepa Aqui inicial Que ela é resistente A um antibiótico Chamado ampicilina A um só Só que tem uma cepa Aqui embaixo Que ela é multiresistente Pessoal Ela já mutou tanto Que ela adquiriu Resistência a quem? Ampicilina Cefalosporina Eritromicina Lincosamida Oxacilina E sulfametoxazol Que é o bactrim Então se alguém pegar Uma bactéria dessa Voodoo master Da vida louca Porque pra tratar Vai ser muito difícil Então algumas cepas Podem apresentar resistência Outras não Então infecções hospitalares São as mais perigosas É onde você tem Maior chance De pegar uma bactéria Dessa daqui Multiresistente E sorotipo? O que é sorotipo? Sorotipo é diferente de cepa Porque na cepa A gente tem variação fisiológica No sorotipo Alguma mutação Gera uma variação Do antígeno Daquela mesma espécie Que o nosso corpo Reconhece Um exemplo A gente tem quatro tipos De dengue A espécie é a mesma É o flavivírus Só que nós temos Mutações pontuais Que geram Dengue tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Então cada um deles Tem um antígeno Diferente Uma proteína Diferente Que o nosso corpo Reconhece E o que significa isso? Se eu pegar dengue Tipo 1 Eu estou livre De tipo 2 3 4 Claro que não Porque são diferentes Antígenos Foi o que foi Beleza Então sorotipo Variações antigênicas Da mesma espécie Show! Aqui para mostrar Apenas que nós temos Mais de 80 sorotipos De streptococcus Pneumone Uma bacteriezinha Que causa pneumonia Agora vamos falar Um pouquinho do antibiótico Isso pode cair no Enem Como é que o antibiótico Age E não quais Não tem que decorar O nome deles Tem antibiótico Que age na duplicação Do DNA Tem antibiótico Que age No ribossomo Para inibir A síntese proteica Tem antibiótico Penicilina Amoxicilina Que destrói A parede celular Bacteriana Então tem vários Tipos de ação E a partir daí Tem uma questão Hora feliz Vamos lá Os antibióticos São de extrema importância Para o combate De muitas bacterioses No entanto Seu uso indiscriminado Sem controle De modo errado Pode trazer Graves problemas De saúde pública Há exemplo Do surgimento Das bactérias Multiresistentes Como a KPC Que se chama Klebsiella Pneumone Produtora De carbapenemase Que é uma enzima Que destrói antibiótico Uma classe Muito importante De antibióticos Tem sua eficácia Por agir No ribossomo Então se o antibiótico Age no ribossomo Gente Que processo Da célula Bacteriana Vai ser inibida Olha só Vamos lá Impedindo o funcionamento Correto Desse componente celular Agora vem a pergunta Discovery Kids Humilhador Diante do exposto É correto afirmar Que essa classe De antibiótico Que age No ribossomo É eficaz Por quê? Porque impede A síntese De proteína bacteriana Se ela não faz proteína Ela não vai conseguir Funcionar E você vai Eliminá-la Show Agora para responder O voodô Por que as epidemias Bacterianas Voltaram a ocorrer Nos dias de hoje? Por causa disso Resistência bacteriana As bactérias Estão comendo antibiótico E não acontece nada Mas por que tem isso? Primeiro O que pode gerar Resistência bacteriana? Todos os mecanismos De variabilidade genética Da bactéria Conjugação Que é o sexo Transformação Transdução bacteriana As mutações Da bactéria O que mais? Isso aqui Uso irracional De antibiótico Gente O uso irracional É o mais importante Então por exemplo Se uma pessoa Usa de modo equivocado O antibiótico Tem que tomar um certo tempo E para no meio Ela vai estimular O processo De conjugação Bacteriana E se tiver Uma resistente Que conjugue Com as outras Todo o resto Ficará depois De um tempo Então isso é muito importante Um exemplo comum aqui Faringo amidalite A gente tem a viral E tem a bacteriana Mas tem muita gente Que passa por aí Estou com uma dor de garganta Vou tomar antibiótico Minha mãe mesmo fez isso Minha mãe apareceu lá em casa Com uma dor de garganta Eu vi assim Deixa eu ver tua garganta aí mãe Olhei assim Estava só vermelhinho Não tinha pus Então tende a ser viral Eu falei Isso aí é viral Aí ela falou Tem que tomar o que? Tem que tomar nada Vai descansar Não tem remédio Você está com febre Toma uma diperona aí Toma um tilianol Vai descansar Bebe água Está tudo bonito Mas as pessoas Querem tomar remédio Minha mãe chegou lá No dia seguinte Apareceu com azitromicina Apareceu com antibiótico Eu falei Mãe Eu falei para você Que era viral E antibiótico era bactéria Ah mas eu quero tomar Falei Como é que você comprou isso? Tem receita? Ela falou Não Eu tenho meus contatos Eu falei Mãe Tu está traficando antibiótico agora? Tem um negócio aí Mercado negro? Pois é Mas não tomou não Obedeceu Para não criar resistência Não faça isso hein Beleza Então compra sem controle Gera essa coisa Olha só Notícia aqui Para você ficar ciente Do que acontece hoje 107 infectados por KPC Em Brasília Bactéria multiresistente Outra notícia Distrito Federal Prepara plano Para enfrentar Bactéria multiresistente Então isso é Do nosso dia a dia Como evitar? Antibiótico Só pode usar Em casos apropriados A droga tem que ser adequada Não pode pegar qualquer droga Para tomar A dose tem que ser adequada O que mais? Administrar de modo adequado Se é intravenoso Se é vioral Menor custo Para o paciente Eu não posso Dar um antibiótico Caro para caramba Senão vou acabar Com o teu dinheiro E a escolha tem que ser adequada E não usar Para qualquer doença Beleza? Bom Vamos fechar aqui então Olha só Letra Deixa eu seguir Bactéria resistente Ameaça mais Aquecimento global Vamos lá A notícia apresentada Compara O aumento de infecções Resistentes a medicamentos A ameaça do aquecimento global Sobre esse assunto Assinale a alternativa correta As bactérias mutantes Geneticamente resistentes Sobrevivem E formam novas cepas Que são capazes De produzir enzimas Aumentando o efeito Do antibiótico Não Não aumenta Diminui Está errado B Os antibióticos Agem bloqueando Um processo Do metabolismo Da bactéria Como a síntese Da parede celular A replicação do DNA E a síntese de proteínas Essa é a nossa resposta Correta Muito bem E a indústria farmacêutica Tom? Quer perguntar? Vou interferir daqui a pouquinho Esse aqui é o último slide Gente A indústria farmacêutica Ela tem que investir Em mais antibióticos novos Porém Esse não é o foco Dessa indústria Por quê? Eu vou investir Num remédio Que daqui a sei lá Dez anos A bactéria vai ficar resistente Eu não vou querer Porque eu vou ganhar Menos dinheiro com isso Eu prefiro investir Num remédio Que é pra hipertensão Que é pra diabetes Porque o hipertenso Toma o remédio Durante 30 anos A vida inteira O diabético Toma a vida inteira Então eu consigo Ganhar mais dinheiro Então estamos Num cenário Que é obscuro Então as pessoas Têm que ter consciência De fazer tudo certinho Que a gente falou aqui E obviamente A indústria farmacêutica Também tem que investir Em criar medicamentos novos Foi o que foi Amelhadores Só pra poder Falar pro pessoal aqui Que o material Também tá pra download Aqui no lado Aqui O material tá pra download Aqui do lado Então pode baixar É isso aí? É isso aí? É Como é que aponta? Aponta pra cá Ou aponta pra lá? Pra cá? O material tá aqui O material tá aqui Pra baixar Os dois materiais Dois materiais E aqui em cima Você clica Pra já mudar Pra minha aula Que entra daqui a um minuto Tá aí? Então vamos lá Aula de como a banca Corrige a sua redação Na hora da prova O que que vale 40, 80, 160, 200 Em cada competência Um beijo de ti Posso fechar aqui? Posso fechar? Fechamos, fechamos Humilhadores Chora agora Reaprovado Se não aguenta não se envolve Chama que vem Eira Valeu Pro Enem A preparação Que vai além Que vai além Pro Enem Obrigado.